Pronto, tá preparada? Não sei não, hein? Mas vamos lá. É, vamos lá. Agora é a hora de ver todos os ajustes. Você vai passar vergonha ou não? Não vai passar vergonha. Vai estar melhor que muita gente. Muita gente, acredite. Vá por mim. Deixa eu abrir aqui. Não é esse aqui não, né, Camila Bonfim? É o outro, né? Não, o outro. Camila Natura. Camila Natura. Camila. Com dois L. Com dois Ls? L. Ali, Camila Natura. Vamos lá. Pronto, pronto, pronto. Então vamos lá, olha só. Eu vou explicar primeiro quem você é, o que você faz, até para as pessoas depois entenderem. Você colocou aqui que você é consultora líder da Natura, né? Isso. E o que é que uma consultora líder da Natura faz? Então, como consultora, eu faço as vendas, né, dos produtos. E como líder, eu tenho uma equipe de consultoras, que hoje tem 209 consultoras, onde eu dou suporte ao trabalho delas como consultora. Tira dúvidas, auxilia em estratégias para captar novos clientes, atender esses clientes que elas já têm. E agora, com essa questão do digital, né, por conta da quarentena, a gente tem tentado levar algumas também que são muito resistentes para esse mundo digital, para venda online, venda no espaço digital. Aí tem a parte que normalmente, antes dessa quarentena, né, tinha encontros presenciais. Eu vou na casa delas, levo material de trabalho, dou orientações, porque muitas têm uma idade mais avançada, não têm muita noção de como divulgar o trabalho delas. E algumas que já até são mais novas, mexem com Instagram, WhatsApp, e não têm essa habilidade para poder mexer direcionado para vendas. E quando faz essa parte de vendas, acha que é só entrar e sair disparando as imagens dos produtos aleatórios e achando que vai vender. Muitas também não conhecem tanto o produto. E aí a gente tem um trabalho de conversar com elas, que é importante fazer treinamentos para conhecer sobre o produto que você vende, para quando o cliente te perguntar, mas não tem esse perfume meu, qual que você me indica? E aí você precisa saber o caminho olfativo dos perfumes, de hidratante, o tipo do... Conhecer o que o cliente quer, né, o que ele já está acostumado a usar, e dar outras opções, caso não tenha aquela específica que ele queira no momento. Entendi. Então, você como consultora, você também vende os produtos e como líder você desenvolve consultoras, é isso? Sim, exatamente. Pronto, ótimo. Então, vamos lá. Vamos trabalhar nesse foco aqui, certo? Vamos analisar todos os pontos. A foto é uma foto que ela é visível, né, uma foto sua, já que você é o seu negócio. Ela não tem... Ela tem um fundo neutro, que é o interessante. Não tem muitos elementos brigando. Então, quando eu olho aqui, eu já vejo que é você. Eu vejo que é a Camila. Aqui no nome da conta, você botou Camila Natura. É isso. No nome aqui do perfil, você botou consultora líder natura. Certo? Vamos lá. Será que dá para melhorar esses dois nomes? Vamos analisar agora se dá para melhorar, tá? Porque qual é a função da gente ter esses dois nomes aqui de maneira estratégica? A gente, além de fazer as pessoas entenderem rapidamente quem somos nós, aumentar as possibilidades de serem encontrados, né? Até porque, quando a gente faz uma busca aqui, veja que é o nome do perfil e o nome da conta, são os últimos dois campos que aparecem. Então, aqui, você botou Camila Natura aqui, só que aqui você também colocou Natura. Tem problema isso, Sandro? Teoricamente, não. Você poderia botar Camila Bonfim? Eu acredito que sim. Eu acredito que você não botou, porque o seu outro perfil é Camila Bonfim, não é isso? É, na verdade, eu até pensei em usar o meu lá, só que o meu é, tipo, um tanto... É antigo, tem uma quantidade boa de seguidores, mas eu não sei se eu conseguiria direcionar ele para o meu público, entendeu? Porque lá eu até consigo direcionar mais tanto para vendas, mas tem algumas coisas que eu vou precisar publicar que vai ser direcionado também mais para consultores. Perfeito. Não, aqui está tranquilo. Não tem problema, porque você colocou Natura em cima, você coloca Natura embaixo. O problema era se você não colocasse Natura. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta para ver se a gente consegue melhorar isso. A sua atuação, ela é regional ou você pode fazer uma atuação nacional, por exemplo, de vendas ou de captação de consultor? Como líder para captação de pessoas, né? De consultoras, de novas consultoras, é só em Salvador. Tá. Você acharia interessante? Você coloca aqui, consultora, líder Natura, barra Salvador. Por que eu estou te falando isso? Consultora, líder Natura, Salvador. Porque talvez as pessoas estejam buscando alguém da Natura aqui em Salvador. Então, fica até... Possa ser que fica até mais direcionado. É uma questão, não é uma obrigação. Você já seguiu as regras normais, que aqui é colocar o teu nome, aqui você botou o Natura, e aqui você botou... Mas aí em cima, no caso, não tem alguma coisa assim de ah, vai ficar muito longo? Eu até tinha colocado no início como líder Natura Salvador, alguma coisa assim. Aqui em cima? Embaixo. Não, embaixo? Não. Não tem problema ficar muito longo. Vamos lá, consultora, líder Natura, Salvador. Não está longo. Por que? E você está usando aqui quatro palavras muito importantes para o seu negócio. Que é o quê? É consultora, o que você é. Líder da Natura, o que você também é. Então, você lidera outras consultoras. E a sua atuação é onde? Em Salvador. Quando eu digitar lá, por exemplo, se eu digitar aqui, Camila Bonfim. Veja o outro. Camila Bonfim, cosméticos e presentes. Camila... Deixa eu ver se ele aparece o seu. Camila Natura. Pode ser que eu não entre aqui porque eu não sei se essa mina é de Salvador, não sei se eu quero comprar um produto da Natura ou eu quero encontrar uma líder na Natura, sabe? E aí, talvez, você colocando o Salvador, talvez, é uma opção que você pode colocar para aumentar a possibilidade de você ser encontrada. consultora, Líder da Natura Salvador. O que a gente faz é aumentar o máximo possível as chances de a gente ser encontrado pelo público certo. Porque, vamos lá, vamos supor que alguém colocou aqui e mostrou do seu perfil, começou a te seguir, te mandou um direct. Pô, adorei seu perfil, queria entrar na Natura, ver que você é líder. Tem como eu entrar? Como é que eu faço? Só que você não vai poder atender ela porque ela é do Rio de Janeiro. Entendi. Entendeu? Talvez seja. Pense. Pense, se for interessante, ou até faça um teste. Coloca lá para ver se isso vai direcionar. Como eu falei, eu tinha até colocado. Depois eu tirei, achando que ia ficar muito grande, mas eu vou complementar aí do lado. Já não tenho. Não se preocupa com essa parte que tem que ficar grande, não, porque aqui é estratégia. Aqui você tem que botar as palavras para aumentar a sua chance. Você está botando mais uma palavra aqui específica para você se encontrar daqui no campo de busca, entendeu? Entendi. Agora vamos para a bio. Ok. Aqui está tranquilo. Aqui passa, tranquilo. Você não repetiu. As pessoas repetem, né? Por exemplo, Camila Bonfim. Eu botava Camila Bonfim aqui e as pessoas geralmente repetem o nome aqui. Esse é o principal erro aí do nome do peixe, do nome do usuário. Não pode acontecer. Aqui você coloca o seu nome. As lives me ajudaram, tá vendo? Pois é, tá vendo? Então, então... Mas é isso. Você vai pegando ali nas lives os conteúdos ali e vai ajustando aos poucos. É isso mesmo. Porque aqui eu sei quem é... Aqui eu sei quem é Camila, eu sei quem é você e aqui eu sei o que você faz. Então, ótimo. Agora vamos para a bio. Lida de negócio natura, setor reluzir, seja consultora de beleza natura, aceitamos cartões, venda presencial e online. E aí, o que você acha dessa bio? Eu cheguei a ver aqui. Eu não conheço a Camila. Acabei de achar você aqui na busca. E aí cheguei aqui. Ó, você está me dizendo na sua bio que você é líder de negócio natura. Isso eu já sei. Ó, ela é líder de negócio. Certo? É, mas talvez eu não saiba o que é que uma líder de negócio faz. Setor reluzir. Deve ser o seu setor. A sua equipe, né? Citou isso, unidade, não é isso? Você colocou isso. Seja uma consultora... Aí você seja uma consultora de beleza natura. Aceitamos cartões, venda presencial e online. O que eu estou achando? Que a gente pode só... Não está um pouco perdido. Eu estou indo para lá, depois eu vou para cá, eu vou para lá, eu vou para cá. e as informações, elas não estão me levando para o lugar nenhum. Aceita cartões. Você é consultora de beleza. Líder de negócio. Aí aqui, setor reluzir. Não sei o que é. Eu estou entrando agora aqui, não sei o que é. Aí eu sei que você vende presencial e online. Ótimo. E aqui tem um link. Eu vou clicar com esse link aqui e vamos ver onde é que ele vai. É para o seu site da natura, não é isso? Isso. Tá. E se eu quisesse... Tá. Ó, vamos lá. Você fez uma chamada para ela ser consultora. Certo? Você fez uma chamada aqui, professor? Sim. E aí você botou aceitamos cartões de crédito. Ó, eu acho que você poderia fazer até para direcionar. Você pode botar aqui, olha. Vendas presencial e online barra aceitamos cartões de crédito. Numa linha só. Numa linha só. Tá? Numa linha só. Você trabalha assim. É, linda de negócio da natura, setor reluzir, seja a consultora de beleza da natura. Talvez, se você pudesse botar aqui, talvez, tá? A sua bio... A sua bio, ela já está dizendo o que você é. Isso é importante. A função da bio é fazer com que as pessoas entendam o que é que você faz, quem é você, que tipo de negócio que você trabalha. Mas, a gente sempre está procurando... Geralmente, quando eu analiso uma bio, eu sempre tomo como base aquela pessoa o leigo do leigo do leigo do leigo. Porque, se você conseguir falar muito bem para o leigo, você vai conseguir falar para o resto das pessoas, entendeu? Quem já tem um certo conhecimento, vai ter mais facilidade, mas é para você falar para o leigo. como é que a gente pode melhorar isso aqui? Líder de negócio da Natura. E aí, eu acho que... Essa parte aí que tem logo embaixo, líder de negócio da Natura. Será que eu precisaria tirar esse Natura aí porque tem muito Natura já? Pode ser. E já só líder de negócios? Ó, porque aqui você já botou que você é líder da Natura. Aqui você... E no nome já tem Natura também. E aqui você repete também a líder de negócio da Natura. Sim, basta. Entendeu? Então, assim, você está usando muitos termos aqui que a gente pode tirar porque você já usou estrapegicamente aqui para dar mais informações para as pessoas. Talvez você possa fazer até uma chamada mais completa para a pessoa. tenha o seu próprio negócio. Seja uma consultora na Natura. Alguma coisa assim, sabe? Eu vou dar mais informação. Enfim. Porque o que me incomoda é isso. Você colocou aqui líder da Natura e aqui também está dizendo que você já é líder de negócio da Natura. A pessoa já sabe isso. Talvez essa informação aqui seja repetitiva. Aqui você junta. Você poderia fazer dois blocos. Um bloco para poder chamar as pessoas para se tornar uma consultora e um outro bloco avisando que você está vendendo produtos também. Só que esses dois blocos têm que estar separados. Senão a pessoa fica perdida. E aí se a pessoa parar muito para pensar na sua bio, na verdade ela coloca na cabeça dela como o não entendido. Então ela vai descendo. Então talvez aqui você poderia falar alguma coisa sobre empreendedorismo na sua bio e aí linkar essa questão de empreendedorismo para chamar ela para poder montar o próprio negócio de beleza ou para ser uma consultora de beleza. Talvez você tire isso aqui. Talvez você até tire esse primeiro bloco. Pode botar assim, olha ali. Seja empreendedora do ramo de beleza. Venha fazer parte da minha equipe e você tem que chamar ela para a sua equipe. Chama ela. Chama ela. chama ela porque no nome do perfil e no nome do usuário ela já sabe o que você faz. Então agora você precisa chamar ela. E aí você coloca lá para a pessoa se torne empreendedora, monte o seu próprio negócio da natura, faça parte do setor reluzir e vendas presenciais e online aceitando cartão de crédito. E aí você coloca dois blocos lá, um fazendo uma chamada para a pessoa que quer se tornar uma consultora e a outra para a pessoa que quer comprar produto. Ah, pô, caramba, eu não quero ser uma consultora, mas eu quero comprar outro produto. Ah, então ela vende. E uma outra coisa que é interessante, se você puder, aí é que está o grande mistério, a grande sacada de uma bio é você conseguir fazer tudo isso em 150 caracteres. Porque aqui seria interessante você também colocar o que nós chamamos de call to action, uma chamada para ação. Ou seja, acesse e você poderia botar uma setinha para baixo. E a pessoa lá, hum, então aqui é a loja online nela, então eu vou clicar aqui e vou abrir aqui e vou ver os produtos. Pô, que legal, que bacana, eu posso comprar da Camila por aqui. Então, qual é a grande sacada que eu te dou aqui? Divida em dois blocos. Faz uma chamada para as pessoas que querem se tornar uma líder, ou, desculpa, a pessoa que quer se tornar uma consultora e aí fala do seu setor reduzir, faça, venha fazer parte, talvez não dê para você colocar tudo isso, mas faça parte do setor reluzir, ou o setor reluímpico. Pegue esses dois blocos e junta, na verdade você vai pegar esses três blocos aqui, olha, e vai juntar, vai transformar em uma única chamada, uma chamada para ela se tornar uma empreendedora, o seu próprio negócio natura, e a outra que você vai falar das vendas de produtos, a venda presencial e online, para que isso não gere uma confusão na cabeça das pessoas, então transforma esses dois blocos, organiza direitinho, fica muito mais fácil a pessoa entender, até porque aqui tem consultora, líder natura, eu imaginei o que poderia ser, imaginei que você seria uma consultora e também uma líder, mas aqui você explica, e aqui você vai chamar as pessoas para fazer parte da sua equipe, se tornar uma empreendedora do ramo da beleza, e aqui você também vem, ok? Ok. Aí deixa eu te fazer uma outra pergunta, entendeu aqui a parte da bio? Tem alguma dúvida? Não, por enquanto não. Então vamos lá. Então, ok, organizando aqui, que na verdade é a estética do seu negócio, a gente vem para a parte de conteúdo, quantas vezes por semana você geralmente publica um conteúdo? Eu, ultimamente, até tenho tentado postar pelo menos uma vez por dia. Mas você tem conseguido? 95% sim. Então vamos supor que você faz cinco postagens por semana. Essa foi uma dia primeiro, uma dia dois e uma hoje. Um, dois, tá. Então vamos supor que você publica cinco conteúdos por dia. O que é interessante a gente avaliar? Não é obrigatório, assim, ah, você tem que postar um conteúdo. O que é interessante é dizer assim, olha, eu consigo publicar cinco conteúdos na semana. Ou eu consigo publicar quatro conteúdos por semana. E aí você cria uma rotina, sabe, que, de acordo com o que você consegue. Por quê? O que acontece? Quando a gente fala assim, olha, posta uma vez por dia, as pessoas, às vezes, postam qualquer coisa para dizer que está postando uma vez por dia. isso ao invés de ajudar, atrapalha. Entendeu? Então você precisa dizer assim, olha, tá, eu consigo fazer quantas publicações na semana? Quatro? Vai ser quatro. Agora tem que ser as publicações. Ok? E aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Tá? Vamos olhar o seu feed aqui rapidamente. com base no que eu estou vendo aqui. Rapidamente, tá? Depois eu vou analisar direitinho. Em 30 segundos, me fale aí por que que eu deveria te seguir. Faz tanto. Ó, eu estou aqui. Eu encontrei você aqui na busca e aqui você, vamos supor que você precisa me convencer agora com palavras até para eu entender como é que a gente vai fazer isso. Por que que as pessoas deveriam te seguir? Com base no que você publica, tá? Então, o meu intuito, na verdade, no Instagram é postar informações não só de produtos para não ficar parecendo catálogo, né? Sim. Mas também informações tanto do que eu faço como eu desenvolvo isso como alguns informativos também, mensagens tanto para cliente como para consultor e também mostrar os produtos. Então, se você, se a pessoa chegou até aqui buscando por Natura ou ela quer saber sobre produtos ou sobre a empresa ou ela quer se tornar consultor. Então, eu mostro as causas sociais, essa foto última aqui no meio, eu falo sobre treinamentos ali à direita, onde tem eu, com o celular, e aqui onde tem empreendedoras é meio que uma chamada para quem quer vender. Aqui eu conto um pouquinho da minha história, quanto tempo eu tenho de Natura, meu nível no plano de crescimento, que aí algumas pessoas me perguntam depois que lê, né? Como que faz para chegar, qual é a diferença? e a única parte de produtos que eu postei até agora no feed foi mostrando os produtos da linha Crê Pra Vê que eu já tinha feito uma chamada antes falando da causa do Crê Pra Vê do Instituto Natura. É. Desses posts aqui que você fez, qual que você mais gostou? Assim, que você achou que te, que você gostou não, que você achou que te deu mais resultados, que as pessoas, que o seu público mais gostou? Se for pensar pelo lado de venda, esse aqui do lado direito onde tem as xícaras, a bolsa, até agora foi o que deu mais retorno tanto de venda como pessoas que conheceram, tem até o comentário, pessoas que conheceram e se cadastraram através de conhecer as ações da Natura que achavam que era só venda de produto mesmo. Ok. Venda, lucro e mais nada. Vou te fazer uma outra pergunta agora. Você tem duas pessoas. Você tem duas pessoas. A primeira pessoa é a pessoa que quer ser uma consultora, a pessoa que quer empreender, a pessoa que quer empreender no ramo da beleza. Isso aqui é um público, é uma persona. E você tem uma outra pessoa que é o usuário, a pessoa que quer comprar o produto. Essas duas pessoas, elas estão em estágios diferentes, elas têm dores diferentes e elas têm anseios diferentes. Falando de conteúdo de uma maneira geral, depois eu vou pegar um por um aqui para a gente analisar. Você sabe quais são as dores desse público que já é consultora ou uma mulher que está por aí procurando alguma coisa para fazer, entrar na natura, entrar até em uma concorrente sua, ela está buscando alternativa. Você sabe quais são as dores que esse público tem? Você sabe quais são os sonhos, as aspirações que esse público tem? E você sabe também quais são as dores, as necessidades, as dificuldades que o público consumidor tem e quais são os desejos dele ao consumir produto de beleza. Você tem isso na sua cabeça? Tem mais ou menos, tentando desenvolver através também das percepções das consultoras e dos clientes. Você não chegou na parte do curso de criação de persona não, né? Não. Pronto, mas não tem problema. Quando você chegar na parte de criação de persona, o que vai acontecer? Você vai entender melhor o que eu estou fazendo aqui, porque lá eu vou te falar na prática tudo direitinho. Mas aqui eu quero que você já abra a sua mente para aí. Qual é, qual tem que ser, e eu faço muitas perguntas, qual tem que ser, Camila, daqui para frente, a sua intenção, o seu posicionamento aqui no Instagram? é ajudar essas duas pessoas. Por que que a pessoa tem que te seguir? Ela tem que te seguir porque você entrega um conteúdo e esse conteúdo que você entrega ajuda, educa, inspira, motiva, vende. Ela tem que entrar aqui, ela tem que falar, pô, velho, que interessante que essa menina está falando, eu não sabia, por exemplo, você pode gerar um conteúdo para a sua persona lá, que quer ser consultora, ou pessoas que já são suas consultoras, dizendo, olha, técnicas de abordagem de clientes, porque quem é consultora, ela quer melhorar. Às vezes, a pessoa não quer trabalhar nisso porque ela não sabe como é que eu vou chegar na cliente, como é que eu vou abordar, eu não tenho jeito, eu não sei como é que eu, por onde eu começo, Camila? E como é que eu faço? Se eu quiser agora entrar na matura, como é que eu faço? Quanto eu tenho que investir? Por onde eu tenho que começar? Eu tenho que sair de porta em porta? Eu posso vender primeiro para as pessoas que já são da minha família? Então, o que eu acho interessante é você começar a colocar estratégias de vendas aqui. porque tem muitas pessoas que ainda estão ali, até da sua equipe, eu não sei da sua equipe, não posso falar porque eu não conheço. Pode ser que tenha a sua equipe. É, pode vir. Da sua equipe ou a pessoa que se interessou. Por exemplo, uma mulher que é fã da Natura, ela já usa a Natura, ela fala, pô, nesse momento agora de crise, eu posso também ser uma fã da Natura. E se ela chega aqui e ela encontra essas informações mastigadas, ela encontra assim, olha, vamos lá, como é que se torna uma consultora Natura? Quais são as vantagens? Se você colocasse aqui, quais são as vantagens de você ser uma consultora Natura? Como, 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 estratégias para você aumentar vendas de cosméticos? Estratégias de abordagem? Como é que você vai vender o produto? A maneira certa de você vender produto? Estratégia para você vender em casa? Então, se você começar a colocar esse tipo de conteúdo para ajudar essa persona, essa persona que está ali com você ou que já está, ou que está entrando ou está querendo entrar, porque se você dá um conteúdo aqui mastigado, a pessoa fala, pô, velho, até que não é tão difícil. Realmente, eu tenho aqui minha família, eu posso começar pela minha família, posso começar pelas minhas primas, posso começar aqui pela minha vizinhança. Então, às vezes, sem ter que sair muito da rua, eu já posso começar a fazer minhas primeiras vendas. porque é uma marca que todo mundo conhece. Eu estou chegando com um produto, que é um produto que surgiu agora. Todo mundo conhece, que é uma marca consolidada. Então, ela vai ter muito mais facilidade para vender no próprio trabalho dela, ela vai ter muito trabalho para vender para as vizinhas e para os vizinhos, porque todo mundo compra perfume, creme, natura. Ela vai poder vender facilmente para a família, para os amigos que estão no WhatsApp dela. e aí você pode dar esse passo a passo aqui. Estratégia para você vender para a sua família. Como é que você faz? Você faz o primeiro processo, reúne o pessoal, manda essa informação, a vida que você está vendendo, fala dos produtos, ou seja, você vai dando ali informações para que a pessoa diga assim, olha, é possível vender. Ah, eu achava que eu teria que sair. Não, ela está certa, eu posso começar a vender em casa, na minha família, eu posso começar a vender no meu trabalho. E aí você está dando informações. Quanto mais informações você dá para o seu público, mais ele vai se conectando, mais ele se conecta com você. Então, mais você está atraindo esse público, você na verdade está usando, esse tipo de conteúdo é o conteúdo de sedução. Você está seduzindo as pessoas para o seu lado, está seduzindo para o seu negócio. Você não está dizendo, olha, venha, mas você está dizendo, se você vier, você pode usar isso, você pode fazer isso, você pode usar essa estratégia, você pode começar aqui. como aumentar suas vendas na internet. Já que você vende, então você tem que botar, faça isso, não fale só do produto, não fale só da característica, fale do benefício, bota no contexto, pega depoimento e aí você vai dando essas informações. Por quê? Para a gente, Camila, você que já é líder, você que já faz isso, você que já gera vendas na internet, isso é o básico. Mas para muita gente, isso é novidade. Às vezes eu falo alguma coisa para alguém que é muito básico para mim, que eu aprendi há oito anos atrás, a pessoa fala, nossa, como eu nunca tinha pensado nisso. Isso mostra que as pessoas estão em níveis e estágios diferentes. Então, o básico ali do que você já faz, já funciona. Então, o seu trabalho aqui tem que ser dar esse tipo de informação para as pessoas. Você vai ajudar quem é, quem é e quem quer ser uma consultora. e aí você também tem que inspirar e você já está fazendo isso. Vamos começar a analisar aqui os postos. Quando eu vejo uma foto, quando eu vejo uma foto assim... Pegou a foto mais aleatória, mas está bom. Ó, mas vamos lá, vamos lá. Essa foto aqui você jogou aleatória, mas você já está cumprindo aí um requisito básico. Por exemplo, quando eu vejo uma foto de alguém e olho para a legenda e a pessoa não fala nada, eu falo, nossa, como é que a pessoa vai ter o tempo dela para fazer isso? Na verdade, essa foto foi aleatória e não foi, porque ontem eu postei um vídeo fazendo uso de um produto e aí eu tirei algumas fotos e peguei uma hoje e postei. Aí a próxima que eu já estou pensando é o vídeo que eu tinha publicado que também mostra produto, uso tipo antes e depois. Fazer uma... Como se fosse uma explicação do produto junto com o vídeo. Vamos analisar o seu post aqui. uma foto sua sorrindo e tal. Vamos lá, está arrumada, está maquiada. E aí você começa falando. Sorrir com o seu olhos, falar com os cotovelos, meter os pés pelas mãos. Em mim, a anatomia não faz o menor sentido. Sou do tipo que lê um toque que observa com o coração e caminha com os pés da imaginação. Multiplico meus cinco sentidos por milhares e me proponho a descobrir todos os dias novas fórmulas de sentido. Quero o cheiro da felicidade, o gosto da saudade, o olhado novo, a voz da razão e o toque da ternura. Luto contra o óbito porque sei que dentro de mim há um infinito de possibilidades, embora sentimentos ruins também transitem por aqui. Sei que devo conduzi-los com a força do pensamento até a porta de saída. Decidi não delegar função para cada coisa que eu quero, sem definir o lugar adequado para tudo de bom que eu sinto. Nossos sentimentos são seres vivos e decidem sermos consultados. A prova de que na vida rótulos são dispensáveis e sentimentos impensificáveis. vamos lá. Tu queria o que com esse texto? É um texto bonito. Qual a tua intenção? Qual a tua intenção em colocar esse post? Ai meu Deus. Além de manter a frequência diária... Manter a frequência diária, que aí já é um problema. Também. Vamos lá. eu busquei um texto meio geral, não focado para vendas nem para atração, no caso dessa de hoje. Mas não poderia ser um texto de inspiração? Esse texto aqui você não podia inspirar as pessoas? Você não podia falar dos obstáculos que você já passou na sua vida? É que lá atrás, há 10 anos atrás, você tinha... Quando você morava em Itacaré, você tinha uma... Era uma realidade, você veio para Salvador, teve que se reinventar para continuar no seu negócio da natura. talvez aqui porque... Esse teu temblante com a legenda certa ia falar muito para as pessoas. Talvez aqui seria o momento de você motivar pessoas que estão em casa e que não estão ouvindo a saída. Quantas mulheres estão em casa com medo e serem demitidas? Quantas mulheres já foram demitidas do seu trabalho e não sabem o que vão fazer? Não sabem nem o que vai acontecer daqui para frente. Talvez uma foto dessa mostrasse, você poderia mostrar para as pessoas que você seguiu um longo caminho, que você passou por obstáculos, que você segurou obstáculos e por estar por estar na empresa certa, por ter se dedicado, você conseguiu chegar a conquistar alguns objetivos na sua vida. Então, o que eu quero te falar com isso? que toda publicação sua, ela tem que ter um objetivo por trás. Por isso que essa ideia de publicar para manter a frequência te atrapalha mais do que te ajuda. Porque quando você começa a gerar essa conexão, quando o seu post ele é publicado com a intenção de gerar uma reação no seu público, aí você está jogando a favor do algoritmo. você está jogando a favor do algoritmo, as pessoas vão gostar mais, o algoritmo vai gostar, o algoritmo vai mostrar para mais pessoas, mais pessoas vão ler, se inspirar, engajar com você e se conectar consequentemente. Então, lembre sempre disso. Quando você for publicar, pense. Qual é o objetivo aqui dessa publicação? Ou eu estou publicando aleatoriamente? Se você estiver publicando aleatoriamente, não publica. Você fala, não, eu não vou publicar isso. às vezes até acontece comigo, sabe? Às vezes eu queria fazer uma publicação que não estava, às vezes eu quero publicar, eu quero tirar uma foto, nada a ver. Porque isso faz parte do ser humano às vezes, né? Aí eu falo, velho, para que eu vou postar no meu público? Porque não quer isso. Quem quer? Quem quer publicar aquilo ali? Sou eu. É Sandro. Mas eu tenho que entender que eu estou ali à disposição dos meus seguidores. E não é o que eu quero postar, é o que eles precisam. porque assim eles se conectam. Tá? Aí, essa aqui. Essa aqui você botou, foi uma homenagem que a CMNET fez, ótimo, né? Valorizando os profissionais de saúde. Beleza. Tá aqui. Dito trabalhador. Ótimo. Eu gosto dos seus posts porque ele tem legenda. Quer dizer, você desenvolve um raciocínio, porque não adianta nada você colocar um... Acredite-me, não adianta nada você botar um card desse se você não trouxer a pessoa para um raciocínio. Então, vamos lá. Eu não li o seu texto. Eu vi que ele é grande, por ele ser grande, ele já é melhor do que quem não faz nada. Agora, vamos voltar para a intenção. Dito trabalhador. Eu, geralmente, não gosto muito de publicar esse tipo de post assim. Porém, no seu caso, ele tem impacto muito bom, muito positivo. Quando eu vejo esse post para o seu negócio, eu tenho uma ideia. Eu quero saber qual foi a sua ideia. E aí, você me fala a sua ideia aqui. Nesse 1º de maio, uma homenagem especial para os profissionais da área de saúde. Ótimo. Agradecer as palavras de ordem no momento difícil que atravessamos. aqui você se refere só o pessoal da área de saúde? Isso. Mas e a sua equipe? Amei com você, menina. Hã? É o quê? É verdade. Talvez até colocar o nome de cada um, se não for muito bom. Muita gente. Talvez colocar o nome. parabéns, fulana, como pode ser trabalhadora, você é empreendedora, é uma pessoa que me orgulha. Talvez esse fosse o momento que você, ó, quem está de fora vai olhar, vai ver você, lógico, agradecendo o pessoal da saúde e trazendo também para o seu, para a sua equipe. Ela fala, nossa, que bacana ela reconhecendo o pessoal dela, que legal. Isso é a intenção por trás do post. A intenção por trás do post é isso. É você falar de uma data comemorativa, mas você traz isso, você traz essa data comemorativa para um objetivo seu, que é valorizar quem está com você. E aí, se você faz isso, a sua equipe, ela interage, ela começa a interagir, ela começa, obrigado, Camila, que massa, isso mesmo, e não sei o quê. E aí, você pode até, que quiser ir além, faz uma chamada, ó, marque aqui aquela pessoa que você acha que é trabalhadora, que você se orgulha do trabalho dela, porque isso vai fazê-la marcar outras pessoas e outras pessoas vão começar a ter acesso no seu post. Você pega um post e pensa, o que é que eu quero com ele? Qual o objetivo que eu quero com ele? Você começa a ser mais específica, você começa a ser estratégica, você vai arrancar um objetivo do seu público. Arrancar não, você vai despertar, né, uma intenção e vai fazer com o seu público interagir com você. Entendeu aqui? Entendi. Aqui foi o quê? Foi 10 anos do Instituto Natura, um vídeo que agradece as consultoras, todas as líderes, gerentes. Aqui. Aqui é um vídeo motivacional, né? Isso. Legal. Aqui que você falou que foi de produto que você botou, né? Foi, da linha do CREPRA VE. Eu queria, eu queria analisar agora o seguinte, queria analisar duas coisas nos seus postos. Localização e hashtag. Já que você, o seu ramo é específico, né? Salvador, todos os seus postos tem que estar com a localização. Isso aumenta, isso aumenta o alcance da sua publicação, né? Faz com que mais pessoas te encontrem e isso faz a pessoa entender, pô, ela é de Salvador, ela é daqui de Salvador, que legal, deixa eu entrar em contato com ela. Já identifica de onde você é. Nesse aqui você não usou hashtags. No dia do trabalhador você usou. Dia do trabalho, primeiro de maio, primeiro de maio, profissionais da saúde, com médico, né? Você estava ali voltada mais para a galera lá da área da saúde. É, porque na verdade eu pensei mais por essa questão de, da pandemia, de ter os profissionais de saúde na linha de frente, de ter uma, uma questão mais específica para eles. Mas eu, de fato, não me atentei para essa, essa questão de colocar voltado para as consultoras. Ah, que tranquilo. Foi, foi, foi uma ideia. Foi só uma ideia. Aí, deixa eu ver aqui. Ok. Ó, coloca sempre, sempre, no seu caso, a localização. Aí, uma coisa que eu quero te falar. Eu vou olhar o seu feed aqui e aí, sabe o que seria bom? Olha só daqui para cima, do 10 para 5. Se quer que vai sair de baixo, esqueci. Espera de um a outro perfil que eu tinha. Tá, beleza. Mas aí, mas aí, mas o bom é que você vai já ajustar ele de acordo com... tem que apagar. Tá. Ó, vamos lá. É, alguns elementos que são fundamentais aqui. Fundamentais mesmo. Por exemplo, essa foto aqui. Beleza. Essa foto, ela não está... Se ela tivesse com... Por exemplo, quando eu olhei a primeira vez, foi uma confusão na minha cabeça. Ó, porque esses elementos, muitos elementos, muitos elementos, elementos, elementos... Aqui, talvez, quem é da natura, ou quem já se relaciona, ou quem já conhece, às vezes identifica a sacola da natura. Pra mim, a sacola aqui era que você estava... Pra mim, ó, a primeira vez que eu vi isso aqui, pra mim, se você estava em algum lugar, é... Você pegou a sacola e botou os produtos na mesa. Aí depois eu vi que não. Aí eu não sei o que é isso, deve ser alguma coisa da natura. Aí aqui tem um... Um squeeze, tem xícara, xícara... Aí eu não entendi muito, entendeu? Falei, nossa merda. Aí eu vou ler sua legenda agora. Olha só, minha mesinha linda, com os produtos, crê pra crê. Quais produtos? Você não descreve. Então, se eu não identifiquei aqui, eu venho pra cá. Se você não descreveu aqui, eu não sei quais são os produtos. Aí você poderia botar produto tal, produto tal, produto tal. Sempre... Isso é bom, porque sempre quando você colocar os seus produtos, na legenda você descreve. descreve ele, até fala pra que serve, fala os benefícios. Quanto mais informações você der às pessoas sobre aquilo que você tá mostrando ali, sobre o seu produto, sobre o seu conteúdo, melhor. Então, aqui seria interessante isso. Aí você bota aqui, olha. Você tem algum desses produtos? Não, Camila, não sei nem quais são. Aí aqui, você tem que descrever, olha a minha mesinha com os produtos dele pra quê? Com os produtos dele pra quê? E aí você pode colocar, produto tal, produto tal, produto tal, sempre pra isso, pra aquilo, pra aquilo, pra aquilo, pra aquilo. Você tem algum desses produtos? Se a sua resposta for não, essa é a sua oportunidade ideal de apresentar a sua mãe com uma peça incrível e contribuir para a evolução. Para a evolução da educação pública do país. Por quê? Esse negócio daqui agora me confundiu tudo. Se a sua resposta for não, essa é a oportunidade ideal de apresentar a sua mãe com essas peças incríveis e contribuir para a evolução da educação pública? O que é que tu acolteva com a outra? Tem no outro post. Ah! Com todas as líderes. Ah, Camila. Explicando. Mas eu não vi o outro post. E outra coisa, nem seus seguidores, eles não vão ver todos os seus posts. Alguns vão aparecer pra uns, outros vão aparecer pra outros. Então, assim, o que é fundamental pra você? Na legenda, você realmente descrever essa foto aqui, você tem que descrever bem. e aí você fala, ó, além de comprar esses produtos incríveis que vai dar tais benefícios pra sua mãe, vai fazer sua mãe ficar mais assim, você ainda tá ajudando no projeto tal que funciona assim. Tantas vendas. Então, mesmo que, tipo, eu faça dez postagens diferentes relacionadas à linha Crê pra Vê, eu tenho que se especificar e falar em todas as dez. Sabe por quê? Porque eu vejo esse post, mas não vejo os outros. Tá? Você não tem esse controle de que a pessoa vai ver todos. Então, o que você faz? Você descreve em todos. Você descreve. e até se eu ver uma, duas, três vezes, isso tá ficando na minha cabeça. O que que tá ficando na minha cabeça? Os seus produtos. O que que tá ficando na minha cabeça? Os benefícios. Porque aqui, você coloca aqui, mas evidencia os benefícios dele. Quais são os benefícios? Por que que eu vou comprar? É o benefício estético? É o benefício de quê? Financeiro? É o benefício de comodidade? É o benefício de saúde? E aí você descreve. Você, aqui é o momento de você vender o produto sem oferecer, talvez, pras pessoas. Porque daqui a pouco você fala de um benefício que eu quero pra mim. Cara, esse produto tem esse benefício, tá? Então, pô, que legal, então eu quero. Pô, que legal, eu tava procurando por isso. E aí eu vou lá e entre em contato com você. Entendeu? Entendi. Então, assim, sempre em todas as legendas, olhe a sua foto. A legenda vai descrever o que tá na sua foto. E se tiver produto, descreva com detalhes os produtos, falando das características, falando dos benefícios e principalmente dos benefícios. Aí as hashtags, natura, educação, crer pra ver, natureza, reduzir, transformação, natura, salvador. vamos lá. A hashtag, ela vai, ela vai categorizar aqui esse post, tá? Então, você usa as hashtags de acordo com o seu conteúdo pra que quando uma pessoa digite lá a hashtag, ela encontre você. dessas hashtags aqui, eu tenho uma hashtag ampla, que é natura, o mundo todo pode ver essa hashtag. Porque natura já é até um termo comum. Educação. Essa hashtag não tem nada a ver com o seu conteúdo. Ah, Sandro, mas é porque aqui a gente contribui com a educação pública, mas não tem a ver diretamente com o seu negócio. um professor pode digitar isso aqui e ele tá procurando alguma coisa sobre educação infantil, sobre educação primária, enfim, e ele vai ver o seu post. Crer pra ver, você botou até duas vezes, crer pra ver é o projeto, né? Isso, então, tudo bem, você pode deixar. Natura, reluzir, tudo bem. Transformação, não. Transformação é genérico, então, a gente tem que evitar colocar as hashtags genéricas, porque o seu conteúdo vai aparecer pra quem não tem interesse. Agora, Natura Salvador específico, muito bom. Aí, eu colocaria consultora Natura Salvador, produtos Natura Salvador, eu colocava hashtags que tenham a ver com o meu negócio, mas que também que fossem direcionadas, porque se eu estivesse procurando lá a hashtag produtos Natura Salvador, eu ia encontrar esse post. E aí, estando tudo descrito aqui, eu falava, pô, era isso que eu estou procurando, deixa eu falar com essa menina, deixa eu seguir ela, porque ela vende, enfim. Então, seja específica nas STF. Ok? Ok. uma outra coisa. Você fez no Canva? Esse não, é um outro que eu bati, que eu não tenho como olhar. Ah, mas não, 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 aqui é você, você que criou esse aqui, né? Tem um programinha que você cria, né? Foi. eu estava usando o Canva, só que aí eu fui para outro para eu conseguir fazer esse nomezinho aí, Camila Lider Natura, sem o fundo, porque eu não estava conseguindo no Canva, só no Pro. Aí eu procurei um outro que eu acabei até gostando mais desse o Canva. Sem problema. O que eu quero te falar com isso? Já que você está criando, isso aqui ficou legal. O que você pode fazer? Tenta dar uma identidade para o seu feed. O que é uma identidade? É, por exemplo, escolhe lá duas ou três cores que tem a ver com o seu negócio e essas serão as cores do seu fundo, as cores do fundo do seu post, a cor da sua letra, porque isso vai criar uma identidade. Por exemplo, vamos supor, você queira trabalhar com laranja, branco e preto. Estou esperando o número da Mega Sena, porque você acertou até as cores já. É, né? Mas é porque são as cores que têm a ver com o seu negócio, né? E aí o que você faz? Um post, você bota um fundo laranja e aí você bota a fonte branca, no outro post, você pode botar o fundo branco com as fonte laranja e preta e aí você vai criando uma certa identidade. Poxa, sabe? Essa referência de cores tem a ver com o seu negócio. Então, sempre faz isso. esse post aqui, eu gostei muito dele. Ah, tá. Muito. Não, eu gostei muito, muito dele mesmo, porque aqui, aqui, ó, aqui eu conheci você. Você viu o que eu falei? Viu o que eu falei mais cedo que você era de Itacaré? Vi. Eu soube por aqui. Eu soube por aqui. aqui eu entendi a sua história na Natura. Esse post é muito bom. Eu conheço a história da pessoa que tá falando comigo. e aí você colocou inspirada na sua mãe, que era a cultura de amante e aí, desde os seus 17 anos, você fez o seu cadastro. Aí você saiu de Itacaré, veio pra Salvador, sentiu dificuldade de vender, mas aí você conseguiu a internet, né? Já começou a fazer negócio depois de 10 anos, agora você é prata, você é... Agora sim. Esse post aqui, ele foi fundamental pra eu conhecer Camila Consul, líder e consultora da Natura. Agora eu conheço um pouco da sua trajetória. Agora eu sei que você não tá aqui de passagem. Eu não sei que você... Eu sei que você não vai ser aquela pessoa que entrou aí tem dois meses e depois vai me abandonar. Eu sei que você tem mais de 10 anos esse negócio. Eu sei que você já criou raízes. Eu sei que talvez se eu quisesse entrar com alguém, eu entraria com você porque o seu negócio tá muito mais solidificado. Uma pessoa ficar 10 anos na empresa, meu Deus, essa empresa tá dando benefício pra ela. e se tá dando benefício pra ela, eu quero esses benefícios. Então, de todos os posts que você fez, esse aqui, pra mim, é o que tá fazendo muito sentido pras pessoas porque só na lida que eu dei do seu perfil na sua legenda aqui, eu já conheci você. Conheci mais. Conheci aqui mais do tempo que a gente tem, né? Você nas lives, você é minha aluna, no curso. Só numa lida eu conheci mais do que todo esse tempo que a gente tem. todo esse tempo, mas tem muito, né, esse tempo que a gente tem. Mas, pra você entender que em alguns minutos eu conheci mais do que meses que a gente tem aí, você me seguindo, você entrando nas minhas lives, a gente, enfim, no curso. Então, isso aqui é importante. Você tá comemorando uma vitória, mas você tá contando a sua trajetória. e essa trajetória que com certeza vai inspirar pessoas. Então, a ideia da gente sempre inspirar através do nosso caminho, né, da nossa trajetória é importante. Então, gosto disso aqui e acho que foi, enfim, acho que foi o melhor post que você colocou em relação a qualquer coisa. Não é o post que vendeu, não, mas é o post que sabe que vai fazer as pessoas se conectarem com você. esse aqui você tá falando também do conhecimento, não é isso? Que aí você foi lá, que você tomou os cursos, né? Esse post aqui é legal. Tem um objetivo você tirar mostrando aqui a tela. Tá? Ó, essa telinha aí mostra toda a minha trilha de curso disponibilizado pela Natura. Você já tá mostrando pras pessoas o quê? Um benefício. Que aí depois eu quero até te ajudar pra você pegar esses benefícios todos e criar uma linha de conteúdo falando pras pessoas com os benefícios de entrar na Natura, Camila. Porque entenda, entrar na Natura é muito mais do que a gente vender produto, não é isso? Ou tô errado? Com certeza. Então, a Natura disponibiliza aí uma série de treinamentos gratuitos, não é isso? Ou tem que pagar? Isso. Né? É gratuito. Muito mais conhecimento para exercer essa profissão que eu amo. Olha que... Olha que massa. Muito mais conhecimento para exercer essa profissão que eu amo e ajudar minhas consultoras. Olha que bacana, você já falou aqui. E não pense que é somente sobre vendas. Aí agora você se aprofunda mais. A Natura disponibiliza cursos de educação financeira, consultoria e influência digital. Não é só vendas. Você tá falando isso, professores. é muito mais do que isso. Né? E você, o que tem feito nessa quarentena? Tem feito... Ó, tua legenda muito boa, a foto muito boa, top. Só colocou aqui a localização, massa, só melhorar a legenda, as hashtags. Quarentena é amplo. Você poderia botar aqui também em vida, Lisa Natura Salvador, estrutura Natura Salvador, produtos Natura Salvador, você botou Natura BR, não sei se é interessante, BR, BR Brasil pra você. Treinamento é amplo. Aí é que você tirava. Ou poderia botar treinamento Natura. Mas, você tá entendendo assim, o post, eu tô colocando pra vocês um pouco, esse post aqui, ele tem um objetivo. Não é só vender produto, é se capacitar. É você melhorar como pessoa e como profissional. Não é só você pegar, comprar produto e ir pra voa vender, é você se capacitar também. Então, o que eu acredito que você pode também colocar aqui, mas é, isso, quais são os benefícios? Porque eu não sei quais são os benefícios de treinar Natura. Eu não sei quais são todos os benefícios, você poderia até gravar um vídeo falando isso. Não é não? Grava um vídeo falando, ó, os benefícios de... Tem que fazer o destrave lá em 17 dias pra conseguir gravar. Pronto, aí lá no módulo do destrave, você faz, destrava, e aí você pode, olha, você tá achando que a Natura é só vender produtos, é? Olha só, além de te dar um produto que é uma marca que é livre nacional, que é conhecida, que é isso, que é aquilo, você ainda tem esse benefício, custos, acesso a isso, você ainda tem acesso aquilo, você começa a falar de todos os benefícios que a pessoa vai ter ao entrar como uma consultora, e ela vai dizer, pô, que bacana, então, eu tava comprando esses custos aqui, se eu for uma consultora, eu vou ter esse acesso gratuito, vai, porque a Natura quer que você gerencie bem o seu negócio, que você consiga vender, então ela vai te dar as ferramentas pra isso, então, você poderia falar isso pras pessoas aqui, a gente sempre fala dos benefícios que a pessoa vai ter a algum cacau, por exemplo, quando eu vou, quando eu quero que alguém cumpre o meu curso, eu falo, ó, eu uso duas estratégias, que é, primeiro, eu falo muito do problema da dor, porque o meu público eu consigo chamar mais atenção pra dor, eu falo, você tá aí, você posta, nesse instante eu fiz isso, você até interagiu lá comigo, ó, eu pergunto, ó, você é um, é um estrategista nas redes sociais, ou você, até esqueci o termo que eu botei, mas deixa eu olhar aqui, está banado, o que que eu quero mostrar pra pessoa, eu quero, eu quero que elas, muitas vão dizer, eu sou estrategista, e aí no post seguinte, eu coloco uma, eu coloco uma lista de, 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 de coisas, que o estrategista faz, e aí, eu ainda falo, não importa o que você respondeu lá, o importa é o que você tá falando pra você, eu tô mostrando pro meu público que ele não usa estratégia, que ele não é um estrategista, não é um estrategista, e aí, ele vai, e aí ele se pergunta, Camila, cara, como é que eu faço pra me tornar um estrategista, como é que eu faço, eu vou até, eu vou, eu vou abrir aqui, pra voltar pra gente, a ideia de eu coloco, deixa eu olhar, a ideia de colocar aquele poxa ali, é simplesmente dizer o seguinte pra ele, cara, tu não é um estrategista, ó, tu não faz planejamento, você não tem uma meta estabelecida, você não tem a sua persona criada e escrita, você não faz planejamento e agendamento, você não analisa as suas métricas, e você não sabe o que o seu público precisa, aí a pessoa que clicou lá no começo, que ele é estrategista, eu convenço no histórico seguinte, que ele não é, e ele fica se perguntando, e o que que eu preciso agora, velho, pra ser, o que que eu preciso pra fazer isso? você precisa vir pra cá, vem pra mim, você precisa vir pra mim, né, eu aqui sou, e aí no meu perfil tem isso, eu sou estrategista, eu te ensino isso, então, lembre que tudo que você colocar, tem que ser pra mostrar pras pessoas, o quanto de benefício que ela vai ter, ao tomar a decisão que você quer que ela tome, quer comprar na sua mão, quer entrar pra sua equipe, então você precisa rechear o seu feed agora, com esse tipo de conteúdo, conteúdo pra inspirar as pessoas, como você já tem feito, conteúdo pra motivar, ou seja, quais são os motivos que você pode dizer, dar pro seu público, quais são os motivos que você vai dar pra ele, pra ele dizer, pra ele tomar a atitude que você quer que ele tome, quer entrar lá como uma consultora natural, talvez os motivos, sejam os benefícios, talvez os motivos, seja que ela possa desenvolver o negócio dela, se tornar uma líder como você, talvez os benefícios, seja que ela possa ter um crescimento aí com você, muito maior do que ela teria, num emprego qualquer, esse é o motivo que você está dando pra ela, e pra sua equipe, quais são os motivos, pra pessoa comprar os seus produtos, você tem que dar motivo pra isso, ela não vai comprar, porque, ah não, dá motivo pra ela, então coloca assim, olha, pega teu produto e pensa, quais são os motivos que eu posso botar aqui, pra pessoa comprar esse produto aqui, ó, ele tem uma haste flexível, você pode pendurar ele em qualquer lugar, ele não quebra, né, você pode tirar aqui o negócio, ele custa 5 reais, ele tem uma durabilidade muito grande, então eu estou dando um monte de motivo, pra pessoa comprar o produto, e aí você vai dizer, pô, que legal, e um dos principais motivos é, ó, quando você bota, quando você grava, quando você grava na mão, você não mostra profissionalismo, né, a imagem sai tremida, então você precisa se profissionalizar, com 5 reais, Camila, você consegue profissionalizar o seu negócio, você consegue prender em qualquer lugar, você consegue, né, tirar, ajustar, enfim, a pessoa vai dizer, pô, que legal, pô, 5 reais, ela viu mais benefício do que o valor que ela vai pagar, ela vai querer comprar na sua mão, então você precisa dar esse motivo, você precisa educar o seu público, ó, vamos lá, pega os produtos da Natura, e aí escolha falar de um produto, e aí você pode fazer o seguinte, pega uma foto dele, pega uma foto do produto, já que você não destravou ainda, coloca, e coloca nessa foto, os benefícios, que aquele produto traz, quais são os benefícios, por que que a pessoa tem que comprar, quem deve comprar, se eu tenho um produto lá, que ele tira mancha de pele, eu começo a falar, eu começo falando, pô, é feio, uma mulher andar com mancha de pele por aí, mancha de pele acontece por quê? Por isso, por aquilo só, tal, e aí você pode prevenir, e tratar isso como, com esse produto, o que que ele faz, ele faz isso, ele faz aquilo, ele tem isso, ele tem aquilo, então você vai provando para a pessoa, que primeiro ela precisa, e depois, todos os benefícios que ela vai ganhar, ao comprar o teu produto, quando você falar o preço, ela já vai estar preparada, porque ela já está vendo muito benefício, ela sabe que aquilo ali, vai ajudar ela de alguma maneira, então colocar o produto, sem antes usar o produto, nessa abordagem, falar dos problemas, falar de todos os benefícios, que ela vai ter, é muito difícil, porque a pessoa está vendo ali, só um produto, não tem valor agregado, você poderia também, quando você for fazer post de produto, fazer bem direcionado, ou até, ou até, melhor, gravar vídeo, falando, quando você destravar, fala, gente, olha, isso aqui é a linha tal, da Natura, é uma linha fantástica, além dela ter um cheiro maravilhoso, ela é assim, assado, ela vai deixar a sua pele perfumada, hidratada, ela vai fazer com que você tenha isso, ela vai prevenir, o envelhecimento, ela vai prevenir, o aparecimento de manchas, ele contém filtro solar, que aí ajuda, enfim, evita o evangelho precoce, você vai pegar o teu produto, colocar dentro de um contexto, e aí você vai usar todos os argumentos, de benefício, para a pessoa falar, uau, bom, Camila, eu quero, vai fazer muito mais sentido para a pessoa, quando você explica dessa maneira, e aí, essa é a abordagem, você faz o seu produto, outra ensinando, ensina as pessoas a usarem os produtos, ensina a melhor maneira de usar, ensina para as pessoas como, se você vende produto de pele, como é que as pessoas vão cuidar da pele, vai dar lá cinco dicas, para você manter a sua pele hidratada, todos os dias, olha que interessante, olha como você vende sem vender, cinco dicas para você manter a sua pele hidratada, primeira dica, beba água em jejum, segunda dica, coma isso, terceira dica, não coma aquilo, quarta dica, evite, expor a sua pele ao sol, a isso e aquilo, quinta dica, use um produto que tenha, protetor solar, que tenha isso, que tenha aquilo, que tenha aquilo, como o hidratante tal da Natura, você deu cinco dicas, ensinou como cuidar da pele, e você mostrou o seu produto, você pode conseguir tudo isso, com isso, faz sentido para a pessoa agora, se vendeu sem vender, entendeu como é que o processo, pega sempre o teu produto, e coloca ele dentro de um contexto, para que esse contexto, faça sentido para quem está do outro lado, e aí eu acho que você deveria colocar todo esse tipo de conteúdo aqui educativo, então eu já falei, conteúdo de educação, conteúdo de inspiração, que é esse conteúdo aqui de inspiração, conteúdo de motivação, conteúdo informativo, ou seja, informa para as pessoas, por exemplo, os cinco principais fatores que causam o envelhecimento precoce da pele, vai lá, pesquisa quais são esses tipos, e traz essa informação, o que as pessoas têm que evitar, o que as mulheres têm que evitar, para que ela não tenha o envelhecimento precoce, ela está se conectando com você, se ela se conectou com isso, é porque ela tem interesse em cuidar da pele dela, é porque ela não quer que a pele dela envelheça precocemente, então se ela não quer, ela usa, e vai usar produtos, mas se ela está aprendendo com você, a probabilidade dela comprar na sua mão é muito maior, porque existe um gatilho mental chamado de reciprocidade, é muito melhor do que ela comprar com uma outra pessoa, porque ela falou, nossa, eu já confio lá na Camila, ela me dá tanto conteúdo, ela me inspira, ela me motiva, que quando ela quiser comprar, ela vai para você, ela vai se tornar, mesmo que você nunca tenha nem visto, nem conhecido ela, mas ela te acompanha, ela te acompanha, e vai chegar o momento que ela vai te pedir o produto, você nem está oferecendo, ela vai te pedir, porque você se relacionou, deu conteúdo, motivou, inspirou, e quando ela precisa, ela vai até você, tá? Então, e aí usa, usa também, esse padrão, usa mesmo com padrão de cores, três cores, e aí nos seus posts, você coloca sempre, sempre, coloca, é, essas cores, e uma outra coisa, ó, não tem nada demais, mas assim, isso aqui, o que é que eu prefiro? Eu prefiro que você bote o seu arroba, sabe por quê? Porque se, se alguém compartilhar o seu post, vamos supor que alguém compartilhou o teu post de produto, aí uma das amigas dela viu e gostou, e queria aquele produto, quem é essa Camila ali da Natura? Talvez, talvez aqui ela encontre você, né? Porque você já está estratégica aqui no seu perfil, talvez ela te encontre, talvez não, ela vai te encontrar, mas quando você bota o seu arroba, fica muito mais fácil, porque ela já vai direto na sua conta, e aí te pergunta, ó, eu vi que tu vende aquele produto, né? Pô, que legal, como é que eu faço? Quanto é? Como é que você entrega? Ou seja, veja que nos meus posts, eu sempre, nos meus posts, eu sempre boto o meu arroba, porque os meus posts, eles são muito compartilháveis, cadê? Ele está sempre o arroba lá, Sandro Sampa, Sandro Sampa, esses posts são muito compartilháveis, e aí, o que acontece com o post compartilhável? A pessoa compartilha, outras pessoas veem, quem gostar, vai lá, quem é Sandro Sampa, vai lá e segue, eu já segui muita gente assim, poxa, que negócio interessante, vou lá no perfil da pessoa, olho o feed, gosto, e falo, poxa, meu, que interessante isso que ele falou, tá? Então, deixa eu ver se ele mostra aqui, ele não mostra as métricas aí, não, tá? Mas, eu tenho muito compartilhamento, tem post meu que tem 60 compartilhamentos, então, eu que faço, boto lá o Sandro Sampa, Sandro Sampa, Sandro Sampa, tá sempre botando o meu arroguinha lá, eu não boto aqui, mas o Sandro Sampa tá aqui, ó, Sandro Sampa, enfim, então, eu gosto muito quando você assina com o Sandro Sampa, porque aqui, a pessoa que tá vendo, se interessou, quando ela chega aqui, ela vai saber que você é líder da natura, o importante, mais importante dela saber quem é você, é ela conseguir te encontrar, a minha visão, eu vejo muitas pessoas assinando, botando a própria logomarca, eu não gosto, porque a logomarca também, deixa um negócio muito formal, e no Instagram, quanto mais informal for, melhor, quanto mais essa cara de informalidade, não aquela coisa de assinatura, que a gente vê no meu offline, melhor, aí se eu fosse você, eu substituiria, o Camila Leila Natura, por, arroba, Camila Natura, né, eu substituiria, tá com alguma dúvida aí, até agora? Tá fechado o seu áudio, Oi, tá ouvindo agora? Tô, tá com alguma dúvida? Não, tô anotando tudo pra consertar. Mas tá achando aqui do que eu tô falando, tá fazendo sentido pra você? Tá, muito, porque eu tinha muito essa visão de, de, a questão do, do pocher, de não repetir, não colocar, falando sempre dos produtos, achando que por outro, por ter outras postagens, antes que a pessoa ia ver. Não. Ó, entenda. Já, já abriu a, a cabeça pra ti, toda postagem que eu fizer, é como se fosse a porta de entrada, pra alguém que nunca me viu. Exatamente. Sabe por quê? Você tem 947 seguidores. Geralmente, geralmente, depois que você avalia isso, nas métricas do seu post, quando você publica um conteúdo aqui, ó, poucas pessoas, desse universo aqui, vão ver. Tá? Uma pequena porcentagem, disso aqui, vai ver o seu post. Acredite, o seu post, esse post aqui, ele não apareceu, pra grande maioria das pessoas que o segue. Por isso que você não pode, é, economizar nas informações do seu post. Porque quando aparecer pra mim, já tem informação suficiente ali. porque esse apareceu, mas outros possam, possam ser que não apareçam. Então, eu gosto muito de uma legenda bem detalhada, explicada. Por quê? Vamos supor que aqui, eu vou tirar aqui, porque vai confundir. Vamos supor que o card é a Camila, tá? Imagina a Camila, é o seu corpo. Ok? Isso aqui é a tua fala. Você consegue vender sem falar? Só na frente da pessoa? Não. Você tem que falar, você tem que argumentar, não é isso? Quando você tá tentando vender o seu produto, você dá argumento, você demonstra, você fala dos produtos, então faça a mesma coisa aqui. Quanto mais informações detalhadas você entregar pras pessoas, mais você vai convencendo. Isso não quer dizer que você vai convencer a pessoa nesse post. Mas você já vai criando aqui o processo de convencimento. Ela viu, gostou, mas não tá no momento de comprar. Tá tudo bem. E aí depois, ela vê esse post e fala, poxa, que legal isso, mas ela não tá no momento dela de comprar. E aí você faz esse post e ela fala, poxa, eu quero. Ela tá no momento dela, mas você veio preparando ela pra essa venda desde lá na frente. Com seus textos, com seus argumentos, sempre argumentando. Então a legenda é uma coisa que eu gosto, eu gosto muito da legenda. Por exemplo, por que que eu ia botar uma imagem dessa aqui? O impacto dela é um impacto. Não tá nenhuma imagem, tá nenhuma legenda. Aqui eu boto o quê? O que que você entenda? Que o mundo tá acabando aqui atrás de mim. Eu tô com uma luva de boxe. Porque a mensagem que eu quero passar pra gente é essa. Olha, independente da dificuldade que você passa, independente do problema que você tenha, o que acontece, eu ultrapasso meus problemas lutando. Eu nunca abaixo a guarda. Eu não deixo de lutar. Foi assim que eu consegui superar todos os meus obstáculos. Então é essa mensagem que eu quero passar pras pessoas que estão fragilizadas nesse momento. Que estão dizendo, nossa, o que que vai acontecer comigo? Eu não sei o que que vai acontecer com você, mas você precisa lutar. Lute pelo que você quer, lute pelo que você deseja, lute pelo seu objetivo, independente da situação. Então veja que é uma foto que aparentemente aqui ela é subjetiva. Porra, um tatuador de boxe com fundo, quando a pessoa vem pra cá que ela lê, aí ela fala, caramba, que mensagem interessante. Esse cara tá me inspirando. Algumas pessoas colocaram, momentos de inspiração total, momento mágico, verdade, sabe as palavras, parabéns pela história. Veja que ninguém me dá parabéns pela arte bonita, até porque essa não era a intenção. As pessoas se conectaram comigo através do quê? da minha história, da história que eu contei, da motivação que eu levei pras pessoas. Entendeu? Então, sempre os posts que eu tenho aqui, eu explico aqui, aqui é o depoimento do aluno, eu expliquei esse aluno aqui que ele completou aqui o meu curso, enfim. Então, eu tô sempre dando conteúdo, geralmente de vídeo não, porque quando eu tenho um conteúdo de vídeo, o vídeo ele já fala por si só. Então, eu coloco o quê? Ó, os três erros que estão acabando nas suas vendas. o resto tá aqui, eu tô falando pras pessoas. Mas, a importância de você convencer as pessoas, inspirar e motivar pela legenda, ela é muito importante. Entendeu, Camila? Entendi. Então, vamos lá. Resumindo aqui, pra gente finalizar, o que você precisa fazer? Sua bio, você já ajustou ela, talvez você faça, fica à vontade, se você quiser rever essa parte. Nesse caso aí do link, é interessante eu fazer aquele link free, colocar um direcionando pro WhatsApp e outro pra... Acho, eu acho bom. Eu acho bom. Se quiser ser consultora, eu coloco lá, seja uma consultora e direcionando pro WhatsApp e o outro pra quem quer comprar online. Exatamente. Eu acho que você pode botar lá o link free porque você bota lá o seu WhatsApp. Só que essa consultora clicou aqui, pô, deixa eu falar direto pro WhatsApp, porque às vezes te mandam um direct, não sei. tem pessoas que demoram muito tempo pra ver direct e aí a pessoa esfriou, ela queria, mas ela esfriou ou ela viu outra pessoa e foi. Então, faz uma chamada direta no WhatsApp por aqui, bota o link free, eu acho que é legal. Faz esse ajuste, já coloca lá uma... as suas paletas de cores, as paletas de cores pra poder dar uma identidade melhor e aí, e aí, identifica quantos conteúdos você pode criar em tendas, você tem que produzir conteúdo. Quantos conteúdos você pode produzir, você consegue produzir na semana e aí você pode colocar, sempre falar assim, olha, conteúdo dessa semana de educação, o que eu vou ensinar pras pessoas? Já escreve. De inspiração, como é que eu vou inspirar as pessoas? De vendas, como é que eu vou vender pras pessoas? Então, já escreve, coloca lá quais são esses tipos de conteúdo, produz, e aí, coloca, lembra sempre qual é o meu objetivo em publicar isso, qual é a minha intenção, lembra que todo post seu tem que ter uma intenção por trás. Todo post seu tem que ter uma intenção, a intenção de impactar, de motivar, de fazer a galera chorar, de fazer a galera rir, de fazer a galera comprar, de fazer a galera pensar, mas o seu post tem que ser direcionado pra ir. Dúvida? Não, cheio de coisa agora, imaginando por onde eu vou começar. Começa por aqui, e depois vem por aqui. Isso aqui é fácil, fácil. Aqui você vai quebrar um pouco a cabeça, porque tem uma quantidade limitada de caracteres, mas aqui é tranquilo pra você. E aí começa isso aqui, joga duro, estabelece a frequência. E aí, no caso dessas coisas que já foram postadas, se tem questão de paleta de cores daí pra frente, ou precisa excluir? Não. Não exclui não. Deixa aí. Deixa aí. Vai até aí pra frente. Se você for ver o meu, a minha mania no começo era terrível. Mas tem tanto conteúdo aqui que nem valeu a pena, mas é bom porque eu consigo lembrar como foi que eu comecei, entendeu? Tem muito conteúdo aqui. Depois eu vou olhar os primeiros. É, mas você vai ver que são conteúdos que assim, não tem uma identidade indefinida, não tem, sabe, nada direcionado. Até aqui não, até aqui ele tá todo, você vê que é sempre um preto, sempre coloca o amarelo, ele é presente porque eu gosto, eu escolhi isso. Mas lá no final... Eu tava até falando com o Pátio, uma colega minha, que eu até agora te segue via live também, que eu falei, porque a gente tem um outro projeto voltado pra mães empreendedoras, né, que a gente tá desenvolvendo aí para lá também. E aí eu falei pra ela da ideia dos backgrounds e tal, de paleta de cores, e aí eu falei pra ela, eu falei, olha como é que o Sandro faz, sempre ou com preto, fundo preto, ou então com aquelas cores que dão a lembrança das suas cores do ícone do Instagram. Instagram, exatamente. Eu sempre tô, porque as pessoas lembram de mim, mas veja antes, antes era assim, antes... Colorido. É, eu tava me identificando ainda, colocava assim, aí tentei, tentei o amarelo, não gostei, o amarelo com preto, tentei o preto com amarelo, não me ficou legal, tá vendo? Eu tava me encontrando aqui, ó, eu sempre gostei de usar esse fundo aqui do Instagram, mas eu gosto do amarelo, mas eu não tava achando ainda a minha identidade, aí botei uns negociazinhos assim, aí você vê que não tem muita personalidade, ó, meus posts não tem muita personalidade aqui, ó, não tem muita personalidade, é diferente de você chegar aqui chegar aqui que foi o que eu fiz, chegou uma época que eu fiz muito isso aqui, olha, o branco com o preto e o vermelho, então olha só, ó, ó, você vê que tem uma identidade, eu usava sempre o preto, quando o fundo preto eu sempre usava o branco e o amarelo, o amarelo, É, exatamente, ó lá, então agora tem uma identidade, tal, sempre o tom de preto, escurecido, enfim, então isso é bom porque, aí no meu caso, dessas três cores, e no caso seria laranja, branco e preto, não tem muito coisa, aí o laranja tem que ser simples no mesmo tom, ou eu posso variar? Ó, o importante é que seja sempre do mesmo tom, e se você variar, talvez fique muito, um muito escuro aqui, outro muito claro ali, enfim, eu tenho que buscar um tom que também não fique muito cheguei, pegue um tom neutro, um tom neutro que ele caia bem no preto e no branco, pra você usar nessas cores que você, as cores que você vai trabalhar, então, faz isso, e aí, joga duro, joga duro, agora... Fica um degradê, assim, igual esse seco, parece do Instagram, pode ser, é, vai intercalar em algumas cores, isso, não fica igual ali, aquele negócio, uma cor só, porque assim, eu sempre dou uma quebrada, sempre, o vídeo, o vídeo é padrão, fundo branco, fonte preta e vermelho, padrão aqui, padrão, cadê o outro vídeo? Aqui também, ó, é porque aqui é a capa, mas o vídeo é padrão, mas os cards, é sempre, ó, escurecido, fundo preto, e com as cores, Instagram aqui, porque eu quero que a pessoa identifique, tá vendo? preto, escurecido, enfim, sempre tento manter esse padrão, aí vou testando, ó, eu tô começando a usar frases assim, olha, mas antes eu usava frases assim, ó, como eu usava frases, tá vendo? Fundo branco, fonte grandona, e aí você vai testando, vai mudando, até para as pessoas não cansarem muito, eu passo seis meses fazendo isso, depois eu dou uma mudada, para dar uma oxigenada, e aí sempre dentro de um padrão, eu vou fazendo as coisas, entendeu? Aí isso no seu, pronto. Ok? Quero ver, ó, e a reanálise é quando agora? Já ia falar isso aqui, não, já ia falar isso aqui agora, eu até olhei ali para o calendário, no dia 3 de junho, 30 dias, 30 dias, no dia 3 de junho, fazer essa análise, e dizer assim, olha, o que foi que mudou, porque essa aula está gravada, e aí a gente falou, o que foi que melhorou, aonde foi que melhorou, qual foi a evolução que teve, a gente vai olhar tudo, eu vou olhar tudo, eu vou olhar a tua bio, vou olhar o teu conteúdo, eu vou olhar as tuas legendas, vou olhar as tuas hashtags, vou olhar tudo, vou olhar tudo, então, então, ó, eu vou olhar a partir daqui, ó, a partir do próximo post que você botar, até o dia 3 de junho, eu vou avaliar. Eita, nós. Pois é. Ok? Agora que eu vou ter que pensar mesmo, antes de postar. Claro, claro, agora que você vai pensar, você vai analisar. Já tinha 30 dias. Pois é. Então, daqui a 30 dias, a gente faz essa reanálise, beleza? Beleza. Obrigadão, meu Sandra, abriu minha cabeça na muita coisa. Por bastante coisa. Por nada. Que massa, que massa. Que bom. Que bom, e qualquer coisa, lá na área de membros de agônomo, vai colocando. e aí eu queria que você faça o seguinte também, até coloca lá depois, o que foi que você achou dessa análise de hoje. Vai lá e faz um post dizendo o que você achou, como é que foi, enfim, para o pessoal ver o que a gente está fazendo lá e já tem muita gente agendada já, mas eu quero que as pessoas entendam como é esse processo, entendeu? Isso aí. Então vai lá e coloca, tá bom? Valeu. Obrigadão. Por nada. Tchau, tchau, Camila. Boa noite. Boa noite. Boa noite.